Tributai ao Senhor, Filhos de Deus. Tributai ao Senhor, Glória e Força. Tributai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Proveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como o bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer os desertos de Cages. A voz do Senhor faz da cria das costas e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo.